Sejam sempre bem-vindos capricornianos a primeira segunda semana de setembro 2019 2019 ano regido por Marte, aquele que vai ter muitos acontecimentos inesperados mudanças bruscas em nossas vidas, coisas boas ruins, mas geralmente são mais coisas boas coisas que a gente tende a crescer né, e a melhorar um pouco nossa vida vamos saber aí do amor, como será então essa primeira segunda semana do mês de setembro 2019 muita energia positiva para você, muita sorte primeira semana, segunda semana olha saiu a carta aqui do coração e a carta da mulher primeira semana aí no amor capricornianos, uma carta excelente, a carta das cartas a carta do coração e a carta dos apaixonados, então em relação ao casal aí é muito amor muita união né, e você vivendo um momento intenso, grandes momentos vivendo a dois aí tanto também para os solteiros né, porque aqui ó, na segunda semana saiu a carta das mulheres ela favorece aí né, as mulheres do signo de capricórnio, então vocês vão estar assistindo esse leve, aquele espírito de liberdade para solteiras capricornianas né, vocês estão muito sedutoras, podem pintar até mais de uma pessoa na vida de vocês aí capricornianas viu, vamos saber agora como é que será trabalho na vida de vocês aí, primeira, segunda semana de setembro muita energia positiva, muita sorte para vocês primeira semana, segunda semana segunda semana, saiu a carta aqui dos ratos e a carta do buquê a primeira semana capricornianos trabalham em finanças aqui ó, saiu a carta aqui dos ratos então primeira semana aí, cuidado aí você que tá trabalhando, cuidado com pessoas próximas, tentando roubar sua energia aí capricorniano aí nessa primeira semana de setembro viu, mas você vai superar isso com certeza com muita força ok, mas é uma carta de alerta, ela fala também assim ó, cuidado nos lugares que você anda também com furtos e roubo aí viu, capricorniano, uma carta de alerta e por favor também em relação ao seu trabalho, não deixa assuntos pendentes aí até que pessoas possam aí talvez tentar usar contra você viu, então é uma primeira semana de setembro, uma carta de alerta para vocês capricornianos, já na segunda semana saiu a carta do buquê, ela já disse que você vai estar num momento estabilizado aí, muita tranquilidade, paz interior né, principalmente no seu trabalho aí né, e para os desempregados né, é um momento assim que você tá com tanta energia né, sua energia voltando aqui, você desempregado aí, que você tá com projetos e sonho aí, talvez saia do papel e com resultados também de dinheiro, então pode parar aí, até meu desempregado né, com dinheiro extra, pode tá entrando dinheiro para vocês aí nessa segunda semana aí do mês de setembro ok, capricornianos? vamos saber aqui então da saúde, primeira, segunda semana aí de setembro, energia positiva para vocês, muita sorte, muita proteção viu, primeira, segunda semana, semana, saiu a carta aqui da chave e a carta do urso, a carta da chave né, ela fala que você tá no controle da situação, então em relação à sua saúde né, você tá num momento assim de, talvez aí um pequeno assim, em relação um pequeno tratamento que você tem passando, então você tá começando assim, aprender a cuidar mais de você, certo? você aprender mais aí, a correr atrás da melhor qualidade da sua saúde, então você tá pensando muito mais agora, de vocês sair aí né, tanto que na segunda semana aqui, a carta do urso, ela fala de excesso, então cuidado com excessos né, cuidado aí porque o excesso hoje tá relacionado a tudo, a bebida, alimentos, como também o sedentarismo né, então aqui você tá vivendo um momento aí, uma carta de alerta, que você tá no controle aqui também, que você agora vai buscar com esses sinais, você vai buscar melhores condições para você melhorar a qualidade de vida, como meditação, com exercício né, como dieta, então você aqui realmente nessa semana, você vai buscar a cuidar mais de você né, com esse alerta né, cuidado com os excessos e os sinais que o seu corpo tá te dando, e você com isso também vai ter força pra ir buscar e correr atrás de uma melhor qualidade de saúde aí, como eu falei viu, dieta, exercício né, e meditação, ok? Terceira, quarta semana de setembro de 2019, muito obrigado pela sua visita, e vamos saber aí, você que tá visitando o nosso canal, vamos saber como é que será o amor, a terceira, quarta semana aí de setembro, vamos lá, muita energia positiva pra você, muita sorte, vamos lá, muita energia positiva, terceira semana, quarta semana, saiu aqui a carta da cruz, e a carta dos caminhos, a carta da cruz aí no amor nessa terceira semana, ela sempre fala de sucesso, vitórias né, conquista, então para o casal aí, conquista a vista viu, talvez bens e móveis pra vocês aí, é um momento assim de você concretizar, realizar mais seu relacionamento, e talvez entrando até dinheiro aí, em relação a um projeto até que você, enquanto casal aí né, vocês tão projetando, pode sair aí, tá entrando dinheiro pra você também, no amor, mas o amor também, nos negócios também viu, tanto que na quarta semana aqui né, Capricorninha no amor, a carta dos caminhos, ela que fala para os solteiros né, ela fala assim, que pode pintar aqui, né, mais de uma pessoa, na vida de vocês, e cabe a vocês aí né, o coração dizer, qual é a melhor, né, a melhor, digamos o amor, melhor pra vocês né, então tendo mais, aparecendo mais uma pessoa na vida de vocês, e aí cabe a você, o coração dizer pra vocês, qual é a melhor, o melhor amor a ser vivido viu, vamos agora, trabalho e finanças Capricornianos, terceira, quarta semana aí, vamos lá, terceira, quarta semana, saiu aqui a carta da raposa, e a carta aqui, a carta do navio, terceira semana, trabalho e finanças, saiu a carta da raposa, ela sempre fala assim, cuidado você aí, Capricorninha, com uma carta de alerta né, ela está dizendo pra você, Capricorninha, cuidado com pessoas próximas aí, no seu trabalho, tentando afetar o seu lado espiritual viu, pessoas que saem no trabalho, tem uma pessoa aí, no momento que vai aparecer né, mas é o seguinte, você vai estar com tanta força, com tanta energia nesse momento, nessa terceira semana, que você vai tirar isso de letra, mas é uma carta de alerta, espero que você tenha, esteja alertado com isso né, quarta semana, a carta do navio, ela sempre fala de mudanças, e mudanças são, necessárias para o nosso crescimento, para a nossa vida, pode ser aqui ó, nessa quarta semana até, você possa receber o convite de outra empresa, para algo muito importante, mais promissor, e talvez entrar mais dinheiro na vida de vocês aí, então pode também ser uma promoção, e você está trabalhando ok, muitas oportunidades e mudanças, cabe a você, para o desempregado também, pode surgir aí né, um momento, uma fase de mudança né, pode surgir para o desempregado também, um emprego, e também promissor para vocês aí, capricorniano desempregado ok, vamos saber aqui da saúde, como são será, terceira, quarta semana, muita energia positiva para vocês, terceira, quarta semana, saiu aqui a carta da carta, e a carta aqui, a carta da torre né, saúde né, a carta da carta né, ela sempre fala em convite, então você está no momento, na terceira semana, em muita disposição né, disposição para você correr atrás, dos sinais que o seu corpo está te dando, quer dizer, ela está correndo atrás assim, você vai correr atrás, é um convite que você, ela representa também convite, então é um convite que você está se fazendo, nesse momento assim, talvez um pouco, porque na quarta semana aqui ó, a carta da torre, você se sente um pouco desanimado, ela fala sempre de reclusão né, então a carta do convite aqui né, a carta da carta, ela fala um convite para você mesmo, para os sinais que o seu corpo está te dando, porque, você vai buscar alternativas, para a melhor qualidade de vida né, a melhor qualidade de vida, a gente sempre fala isso, a gente lutar contra o sedentarismo né, contra o sedentarismo, a mal alimentação né, e também com o espírito né, então é um momento assim, que você está pensando muito né, tanto porque a carta da torre, ela fala de meditação, então quando a gente medita, a gente aprende com isso, também aprende a lidar mais com a gente, com nós mesmos, tanto espiritualmente né, então é um momento assim, de você vai buscar muito mais alternativa, para a melhor qualidade de vida, como dieta, meditação, como também exercício viu, então é uma fase, que você está muito disposto, a correr atrás dessa situação, porque hoje em dia, é muito difícil, com correria, a gente fica, protelando, adiando, mas esse é um momento, que você vai estar disposto, para você correr atrás, e melhorar sua qualidade de vida aí, capricorniano, então foi o segundo vídeo, muito obrigado, sempre no final da nossa entrevista, para você explorar aí, caso goste, referente ao seu ciclo,